E aí meus amigos, tudo bem com vocês? Eu sou a Caio e hoje eu estou vendo mais um vídeo aqui no canal. Hoje eu trago pra vocês mais uma incrível história que se você gosta, já sabe, deixa aquele likezão pra não ficar muito importante. Aproveita também e compartilha com seus amigos. Se você ainda não é inscrito, se inscreva no botãozinho primeiro aí embaixo e marque o sininho pra você não perder mais nenhum vídeo. Lembrando todos vocês que todos os dias, às 8h20 da noite, temos histórias novas aqui no canal. E ah, eu quero saber se você do plano consegue adivinhar o nome desse personagem bem aqui. Se você souber, comenta aqui embaixo que eu vou deixar um coração no seu comentário, fechou? Agora bora pra essa ideia de hoje que é... O Jack sequestrou o Yuki, meu Deus do céu! Isso é a ideia criada pela senhora Itamizuki, o link do canal vai estar aqui no primeiro comentário fixado. Fazem lá, se inscrevam e eu conheço um pouco mais do trabalho dela. Agora eu vou contando até 3 e vamos começar juntos. É 1, é 2, é 3 e começou! Ai, o Yuki vai morrer! Ele só quebrou a perna. É só eu enfaixar e esperar os meses e ele volta ao normal. Até parece que ninguém quebrou a perna. Ah, mas... Ele caiu e quebrou a perna, tenho certeza que já aconteceu. Muitas vezes no mundo. Hum, ok. Vamos logo que o Yuki tá esperando a gente lá. Que demora! Hum... Olha, ele te faz aquele negócio pra ver através da parede, né? Pra ver se ele tá bem. Tá. Ele tá enfaixando a perna dele. E agora? Agora ele tá saindo. Como ele tá, doutor? Ele tá bem, não tem nada errado. Fique tranquilo, ele está bem. Só precisa ficar até o final da tarde aqui pra darmos mais uma... Analisada. Ai, que bom! Eu posso ver ele? Pode sim. E o Yuki, ainda bem que você tá bem. Eu queria ver ele primeiro. Eu cheguei primeiro. Ok, pode dar um abraço dele agora. Você tá bem mesmo? Tô, Levi. Fiquei preocupado. Não precisava ficar preocupado. Eu te amo. Eu também te amo. Dá pra escutar essa amelação daqui. Levi, eu consigo andar sozinho. Mas você pode cair e se machucar. Então eu vou continuar te segurando. Eu não sou um bebê. Pra mim você é um bebê. Eu que tenho o que cuidar. Você não muda. Pode me soltar. Eu sei andar sozinho. Ok. Viu? Eu posso andar sozinho. É. Você deveria ir pra casa descansar. Ficou acordada a noite toda por minha causa. Mas eu quero ficar aqui com você. Ô Levi, o médico disse pra você pegar os documentos do Yuki pra ele ter alta. Por que você não vai? Porque eu não sei onde fica. Você vai ter que ir pra casa de todo jeito. Tô aqui, tô aqui. Pode entrar. Obrigada, Yuki. Você é muito gentil. O que você tá fazendo aqui, ô? Vim pegar o que é meu. Escuta aqui, ô. Ele não é um objeto pra... Então... Vaza. Não lembro de ter pedido a sua opinião. Esse cara é louco. Você teleporta que eu cuido dele. Não tem como vocês se teletransportarem. Tem uma barreira que eu fiz que impede. Tudo bem. Plano B. Eu protejo você. Vem pro fight, meu irmão. Mizuki, isso não é hora pra brincadeira. E quem disse que eu tô brincando? Duvido me derrotar, fracote. Ah, mas agora tu vai ver. Não, ele só tá querendo... Abre essa porta! Nunca pensei que ela seria tão burra. Por que não vem aqui e me dá um abraço? Deve estar tímido. Ai, fica longe de mim. E eu aqui, eu vou chamar ajuda. Fica aí. Não vai me dar um abraço? Não vou tocar nem em você. Já vi que vai ser pelo jeito difícil. Sabe, eu tenho um amigo especializado em armas. Ele quer testar uma arma. Que tal ele testar no Levi? É mentira. Quer testar? Por favor, não faça isso. Então vem aqui e me dá um abraço. Nossa. Tadinho. Levi, acho que tem alguma coisa errada. Melhor ir ver o Yuki. Do que você tá falando? Com certeza ele tá bem. A Mizuki tá lá. Levi, ajuda! Você não deveria estar com o Yuki? O Yuki, ele... Por que ele ia correndo? Eu vim voando, animal. Porque o Jack fez uma cuba e eu não consigo me teleportar. Jack? O Jack apareceu lá de repente e trancou o Yuki. Naquele quarto eu vim pedir ajuda. Por que ele não me disse antes? Isso, vamos logo, vai. Eu não consigo me transportar também. Ei, abre a porta. Eu sou o médico. Se tentar alguma coisa, você sabe o que vai acontecer. Eita. Quem é você? É o seu namorado dele. Não era do de cabelo roxo? Sei lá. Ah, senhor Yuki. Você tem que assinar aqui pra ter o laço alto. O Levi já voltou com os documentos? Não precisa de documento pra ter a alta. O quê? Vamos, Yuki. Quero ir embora logo. Obrigado. Meus amigos. Socorro. Por que ele assinou isso? Cadê o Yuki? Ele tá no quarto com aquele lobo. Ai, meu Deus. Ele foi raptado. Não. Ele levou o Yuki. E o Yuki? É sua culpa. Se você não tivesse deixado ele sozinho com ele, o Yuki estaria com a gente. Mas eu tentei ajudar. Você é fraca. Não tem como você ajudar. Já deu, Levi. Não é culpa de ninguém. Lá vem o demônio proteger o anjinho. Ela é a culpada disso. Ele tá certo. Eu sou a culpada. Não, você não é a... Ela é sim. Você tá começando a me irritar. Já deu, vocês dois. Não vamos começar uma briga. Levi, não é culpa de ninguém. Derek, ele tá agindo por causa da raiva. Não piore a raiva dele. Hi, Yuki. Vamos pra casa. Lá você vai explicar o que aconteceu. Meus amigos. Me solta! Ah, finalmente pegou ele. Sim. Meu Deus. Ele é bonito mesmo. Essa é a minha avó. Eu quero ir pra casa. Essa é a sua casa agora. Eu vou sair daqui. Duvido você sair com essas pernas. Eles vão me achar e vocês vão presos. Não vão conseguir nos achar. Eu e você vamos nos esconder num lugar. Quem vai achar que uma velhinha está... Escondendo algo. Você pensou bem nisso. Eu sei. Ô, Thomas, ele chegou? Ainda não. Voltei! Agora voltou. Então você conseguiu pegar ele? Finalmente! Yuki, esse é o meu amigo especializado em armas que eu te falei. Queria ter testado a minha arma. Vai ter uma outra oportunidade pra você testá-la. É. Vem, eu vou te apresentar no seu quarto. Não toque em mim! Eu não gostei desse Yuki. Não gostou dele? Por que o Jack gosta dele? Ele tem que ser meu. Se atrapalharam o relacionamento deles, você sabe o que vai... Acontecer. Meus amigos. Agora conta claramente o que aconteceu. Quando eu tinha deixado o Levi e o Yuki sozinhos, apareceu um médico que eu nunca vi e disse que pro Yuki levar alta tinha que trazer os documentos dele. Como eu não sabia onde ficava, eu pedi pro Levi ir. Quando ele foi, alguém bateu na porta e era o Jack. Ele bloqueou o nosso teleporte, então tínhamos que sair dali sem magia. Ajudaram o Yuki, eu sei uma voadora nele, mas ele desviou ela. Do lado de fora, aí o Jack trancou a porta e eu saí corrido pra pedir ajuda. Quando eu voltei, ele não estava mais lá. Ele deve ter mandado o médico falar isso pra você. Pro Levi sair do hospital e ele pegar o Yuki. Esperto. Se não tivesse acreditado no desconhecido, isso não teria acontecido. Levi, já chega. Não é sua culpa, ok? Vamos chamar a polícia. Assim que a gente achar ele, o Jack vai pra prisão. Esse vai ser do seu quarto. Como não tinha outro quarto vago, espero que não se importe. Tá com fome? Quer comer algo? Eu não quero nada que seja seu. Vou descansar um pouco. Tadinho. Tadinho. Ah, meu Deus. Levi. Como eu vou sair daqui? Não fique tão triste. Seus olhos vão perder a cor. Eu não estou triste, eu sou preocupada com o Yuki. Por mais, quando o tempo levi e o reverso vai ficar na forma ou fusão? Até ele se acalmar. De acordo com esse Jack, o último lugar que ele morou foi nesse endereço. Então vamos. Sinto muito, senhor, mas não podemos ir até essa casa hoje. Por quê? Temos outros assuntos pra tatrar. Amanhã enviamos uma patrulha pra procurar ele. E iremos na casa. Por que não hoje? Como eu disse, senhor, temos outros assuntos pra tatar. Mais importantes que o sequestro. Chega, Levi. Pelo amor de Deus. Há muitos por dia. Você acha que eles vão parar de investigar todos por causa de um a mais? É melhor você ter paciência e parar de descontar nos outros. Desculpa. Tudo bem, recebemos esse tipo de xingamento. Todos os dias. E não se preocupe, vamos achar o seu namorado. Obrigado. Dois dias depois. Não posso ficar sentado sem fazer nada. Preciso achar um jeito de sair daqui. Uma janela. Vamos ver onde sai. Dá pra uma floresta. Meio alto, vai ser ruim pular. Com a perna. E essa floresta parece perigosa. Espero não atrapalhar seu planilho de fuga. Não faz essa cara, eu também não gosto de você. Nunca disse que não gostava de você. Pois devia começar a fazer sua vida... Mais do que você... Mais do que já foi? Minha vida só melhorou quando conheci meus amigos. E cadê eles agora? Estou vindo me buscar. Eu acho que não. Ninguém nunca quis ser seu amigo. Ou fingiam ser seu amigo. Ou nem falavam com você. Como sabe disso? Eu estudava na mesma escola que você, Yuki. Quer dizer... Como todos chamavam mesmo. Ah, é mesmo. Você era o adotado. Ok, sempre dizia que ia achar seus pais verdadeiros. Fizeram muito bem em te abandonar, se livraram de um peso. Ha, ha, ha. Nossa. Se falar mais alguma coisa sobre isso, eu vou arrancar essas orelhinhas pontudas. Ah, é mesmo? Você tinha o reverso. Ele sempre te protegia. Meu Deus. Não aponte essa faca mais pra mim, ok? Eu adorei. Ela vai ficar comigo. Era a minha favorita. Esse cara é bom. Tá no meu nível. E aí, Yuki? Tá gostando da... Caça? Não. Ela é horrível, que nem você. Esqueci do quando você é irritante. E eu me esqueci de quando você é feio. Dá pra voltar pro Yuki? Eu não obedeço suas ordens. Estou tentando ser gentil. Isso é uma coisa que você nunca vai conseguir. Você tirou a minha paciência. Como é bom ver seu rosto lindo. Como? Ah, foi um truque que eu aprendi. Porque não consigo trocar de lugar com ele. E é o feitiço que eu fiz. Vocês não podem trocar até eu tirar o feitiço. Você é um... Você acha que ele gosta de ficar lá dentro? Bem, eu não tenho revesto, então eu... Mesmo que ele fique lá a maior parte do seu tempo. Ele só tá acostumado... Você acha que seria legal ficar no... Nada em volta? Só revestos e pessoas? Yuki, eu... Vou dormir. Já está tarde. Nossa, gente. Desculpe. Levi, por favor, me encontre. Eu vou te achar. Yuki, curte o que custar. Yuki, vem comer. Eu não tô afim de comer como vocês. Eu escutei direito. Você não quer comer? Escutou certinho. Você ainda se sente culpada? Pela vigésima vez, amor. Não é sua culpa. Se eu não fosse tão fraca... Ele não teria feito aquilo. Você é poderosa sim. Você tem o poder. Qual? A felicidade. Você fez as pessoas rirem nos piores momentos. Você sempre tá feliz e sorrindo. Isso deixa as pessoas felizes. Minha infância poderia ter sido horrível se não fosse seu sorriso. Nos piores momentos do Yuki, você fez ele sorrir. E hoje ele é o seu melhor amigo. Obrigada. Ai, meu Deus. O policial já ligou? Sim. Ele disse que já enviou umas pessoas pela cidade. E aquela casa? Ele disse pra esperarmos um pouco porque teve um problema sério de última hora. Ah. Mas não era mais fácil a gente mesmo ir lá? Isso é invasão domiciliar. É só falar que a gente é policial aí, não é... Você é igualzinho ao Levi, dois impacientes. Xiii. Vai ficar o dia inteiro aí? Previndo ficar aqui. Você deveria comer. Não quero nada de vocês. Vai morrer de fome sim. Prefiro. Se você morrer, acho que esse Levi vai achar outra pessoa pra... Amar. O que tem pra comer? Vem comigo. Meu Deus, o mundo já feriu muito rápido. Nossa, tomara que ele consiga fugir. Pode sentar e comer. Não está envenenado. Não está envenenado. Eu não confiaria, hein? Eita. Estava muito bom, obrigado. Por que fica me encarando? Só acho você parecido com um amigo meu. Quem são os seus pais? Eu sou adotado, então eu não conheço meus pais biológicos. Lembra dos seus pais biológicos? Não. Deve ser engano meu, já estou velha. Não lembro mais das coisas direito. Será que ela conhece os pais dele? Mano, se ela conhecer vai ser... Está trancada. Onde você pensa que vai? Indo embora daqui. Por quê? Não gostou daqui? Não, eu não gostei. Que peninha. Queria que eu tivesse gostado. Mas infelizmente vai ter que continuar aqui. Jack, o Will está quase fugindo. Você não vai a lugar nenhum. Esqueci desse seu poder idiota de paralisar. Não faça mais isso. Leve ele para tomar banho. As roupas já estão aí. E tome banho rápido. Foge pela janela do banheiro. Eu vou avisar vocês se tiveram alguma notícia. Obrigada, Levi. E então? Elas estão muito nervosas. Da última vez o Will que demorou três meses para voltar. Tomara que ele esteja naquela casa. É. A roupa coube certinho em você. A campanha tocou. Será que é? É a polícia. Por favor, abram. Continua. Meus amigos, tem continuação. Ah, não. Eu queria muito ver se eu consegui resgatar ele. E também eu fiquei bem encucada com a senhora lá. Que disse que meio que lembrava, né? Alguém antigo, não sei. Mas enfim. Meus que pareceu ali para mim que ela estava recordando de alguém muito parecido com ele. E que talvez fosse os pais dele. Vamos ver as próximas histórias. Os próximos capítulos. Eu estou muito cuidada de verdade. Espero que vocês também estejam. Que querem que eu continue. Então vamos deixar muito like. Se a gente bater 6 mil likes, eu toque para vocês a continuação assim que sair. Fechou, meus amigos? Então compartilha com seus amigos. Eu vou ficando por aqui. Muito obrigada a todos vocês que assistiram. E até o próximo vídeo. Fui! E até o próximo vídeo.